Ele ficou aqui, ele ficou aqui com seis filhotinhos na barriga É, acabou que vai sair, né? É, ela cansou, ela cansou Sai, meu filho Aí, vai, vai, vai Cadê, cadê, cadê? Vai lá, aí, achou Não, André, deixa não, que eu vejo que eu fico ele ficado Vai dar um pet shop Aí, só choque, hein? Aí, agora vai, agora vai Aí, meu filho Aí, aí Aí, aí Vamos ser comigo Filmei Ó, 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 ó Aí, ó, ó É, ó, ó Aí, vai sair, mas Ele sim, ela não. Ele foi, ela não. E agora tu não curtiu não. Querida, vamos pra segunda. Olha lá, ela se escondeu lá atrás, não quer mais nada. Meu amor, deixa eu ver se escondeu lá, ela morreu dentro da Cecília. Eu não quero dar pra você, meu amor. Eu não quero dar pra você, meu amor. Com uma cenoura. Tem que pegar um churro. Eu vou chegar.